Você vai ouvir agora pela Claretiana FM Reflexões da Vida com Diácono Irmão Francisco Caros ouvintes da FM Claretiana, quem vos fala é Diácono Irmão Francisco E hoje nós vamos refletir sobre as mudanças que são tão necessárias em nossas vidas A mudança que deve começar em mim, em você Não devemos ficar à espera de que outras pessoas mudem as coisas por nós Nós devemos iniciar a mudança em nós mesmos É comum ouvirmos muitas reclamações Hoje, andando pelas ruas, se houve reclamação da saúde, da educação, da assistência, das condições, do desemprego Mas os que reclamam muitas vezes nada fazem para mudar Ficam às vezes sentados diante da TV ouvindo desgraças que acontecem e só sabem murmurar Infelizmente esse proceder invadiu a vida cotidiana de cada um de nós Onde também nós temos aqueles que reclamam das coisas de dentro da sua própria casa Coisas que talvez ele mesmo pudesse mudar Na igreja reclamam da música, da catequese, da limpeza Mas só sabem ficar sentados E quando é chamado para ajudar a fazer a mudança Alguns dizem Eu não tenho tempo Eu não sei Procura fulano Procura ciclano Lembro-me aqui de uma figura emblemática João Batista Emblemática Mas ele, porque ele não transferiu responsabilidade Ele assumiu o papel de precursor Ele denunciou as injustiças Bem como anunciou a chegada do Messias Ele não se intimidou diante dos poderosos E isso nós sabemos lhe custou a cabeça Hoje vemos no mundo as pessoas dizerem as coisas estão globalizadas Mas vemos a estrutura de um poder político, de um poder religioso, de um poder econômico Que sufocam todos nós Necessitamos hoje de novos João Batistas Ou seja, de cristãos autênticos que amem e facilitem o caminho dos outros Para que eles possam também chegar a Deus Precisamos de testemunhas que falem como João Batista falou Falem com paixão Que contagiem as pessoas que estão ao redor de si A estrutura de poder que nós vemos no mundo Ela não pode ser copiada Para as nossas famílias Para a nossa casa Para a nossa igreja O único poder que existe dentro da igreja É divino Nós somos servos Como mesmo João disse Sequer servimos para desamarrar as sandálias dos seus pés Vejam a questão, por exemplo, do poder do marketing Infelizmente, em muitas de nossas comunidades Eles têm se tornado o Deus Confiam mais na propaganda do que na força do Espírito Santo Na sua própria atuação Ao invés de orar, preferem reuniões intermináveis Não estamos a dizer que não devamos fazer reunião Não estamos a dizer que não devamos usar do marketing e da propaganda Mas isso não pode ser colocado em primeiro lugar Preparar os caminhos do Senhor É tarefa de todos nós Ser luz para o mundo É tarefa de todos nós Vivemos no tempo da espera E esse tempo de espera deve ser um tempo de serena alegria Nela temos a certeza de que Deus não desiste de nós Deus não desiste de você, meu irmão, minha irmã Apesar dos nossos erros A boa notícia de Deus Ela nos dá sentido ao sofrimento Assim foi com o povo cristão Tanto, tanto, tanto tempo perseguido Mas a coragem deles aumentava na mesma proporção Em que a perseguição também aumentava Hoje, para nós, também é preciso preparar caminhos É preciso ser esta voz Para chegar aos mais necessitados Para chegar àqueles que já não têm mais esperança Cada um tem muito Também para preparar no seu próprio interior Para poder receber Aceitar as mudanças na vida Que são algumas naturais Por exemplo, o envelhecimento Quantas pessoas sofrem Porque não se prepararam para essas mudanças Que vão acontecer no nosso corpo Acontecem as mudanças Os cabelos brancos A mente que já não funciona do mesmo jeito As pernas que não correspondem São mudanças que acontecem Voltando à figura de João Precursor A palavra Precursor no militarismo Ela significa Precursor aquele que vai à frente Aquele que prepara não só caminhos geográficos Mas que ele estuda as condições E depois ele traz essas informações Ele prepara as pessoas Para receber o novo E também prepara aquelas pessoas Que vão chegar onde o novo está Essa é a nossa missão Seja qual for a sua condição Eu e você Somos chamados a preparar caminhos É através de você Através da sua vida Que se cria um caminho Uma estrada Por onde muitos vão passar Cuidado meu irmão, minha irmã Com os caminhos fáceis Que lhes são oferecidos Lembro que o Evangelho de Jesus No capítulo 14 de João diz Eu sou o caminho A palavra o É um artigo definido Ou seja Não existe Outros caminhos A palavra o Significa O único caminho Vamos nos despir De hábitos de comodismo Hábitos de egoísmo Autossuficiência Aceitar a confrontar Com os desafios do dia a dia Que estão diante de nós Sofrimentos Perdas Doenças Perseguições E até também As próprias intempéries Da chuva Do frio Do calor Nada disso Meus irmãos Pode eliminar Durante esta nossa caminhada A esperança Que deve estar Dentro do coração De cada um de nós Afinal de contas Nós sabemos Aquilo que nos espera No final Esta é a esperança cristã E se nesta caminhada Percebermos Algo Errado Sem nenhuma cerimônia Podemos começar Tudo de novo É isso?